Bom, nós estamos aqui em Altos, Altos Piauí ou Altos de João de Paiva, é uma cidade tradicionalmente conhecida por ter abrigado no final do século XIX, quando ainda era apenas uma vila, a cidade de Terezina, uma série de retirantes da seca do estado do Ceará e também de Pernambuco. Eram centenas de milhares de pessoas que saíam dos seus estados de origem para buscar a sobrevivência no Piauí. E uma parte considerável dessas famílias veio parar exatamente aqui na cidade de Altos, de João de Paiva, pois muito depois é que se transformou em Altos Piauí. Entre os retirantes, a gente pode destacar a figura do citônio. Ele fugia da seca, naquele tempo ser pobre, nordestino e mulato. Porque essa era a sua condição? Era algo terrível. No Ceará, para que se tenha ideia, foram feitos seis campos de concentração para abrigar as pessoas que estavam fugindo da seca e se dirigindo para a capital cearense, Fortaleza, que era uma capital moderna, urbanizada, higienizada e repleta de burgueses, de pessoas da alta elite cearense e nordestina. E o que eles menos queriam na capital eram retirantes da seca. Eram pessoas que vinham trazer problemas, que vinham trazer doenças, que vinham trazer desassossego para aquelas famílias que, na segunda metade do século XIX e em diante, essa seca, primeira de 1877, foi uma seca terrível. O escritor Teófilo, no seu livro A Fome, relata inclusive casos de canibalismo. Pessoas que comiam outras pessoas para poder se garantir vivas. Mas a seca que trouxe Citônio para Altos, para o Piauí e para Altos, foi a seca de 1932. Também foi uma seca extremamente grave na história das intempérias nordestinas. Nós tivemos 1877, 1912, 1915, 1932, 1936, que foram secas terríveis. Que mudaram completamente o panorama desta região, da nossa população e o próprio quadro das grandes migrações registradas naquele período. Entre os anos de 1877 e 1902, 1903, período mais ou menos de 5 a 6 anos, cerca de 500 mil nordestinos perderam a vida, a mercê da seca. Meio milhão de pessoas. No estado do Ceará, 4% da população foi dizimada, desapareceu. E eles, os cearenses, para não permitir que esses problemas chegassem até Fortaleza, eles fizeram campos de concentração, seis campos de concentração, exatamente no caminho, na passagem dos migrantes, retirantes, dos flagelados, e ao longo da Via Terra. Eles enchiam trens com aquelas pessoas e descarregavam como se fossem animais, exatamente nos campos de concentração, que eram também campos de tortura, de morte, porque lá não tinha nada do que se viver. O objetivo era segregar as pessoas para impedir que elas chegassem aos centros urbanos. E com isso manter a política de higienização, de segregação, que foi muito forte nesse período, e que as pessoas desconhecem, ou fingem desconhecer. E essa é a história da chegada de Citônio, aqui na nossa cidade, na nossa comunidade altoense, ele que se tornou um santo popular, um milagreiro, mas que começou a sua vida pública como assassino, porque ele só se tornou conhecido ao matar o seu João Simeão, que era um dos grandes políticos e fazendeiros daquele período.